Toda noite, vira noite, trago ruas nos meus dedos De guardarem o segredo nas altas pontas do amor E canto porque é preciso arraiar a dor que me impede E gravar na minha pele as pontes da minha dor Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos Das aves que abandonei Noite, céu dos meus casos perdidos Vêm de longe os sentidos das canções que eu entreguei Oh minha mãe de arvoredo Que penteis a saudade Confio à humanidade A minha voz solução Dei-te um corpo de segredo Onde arrisquei minha mágoa E onde bebi essa água Sofrer um dia no ar Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos Das aves que abandonei Noite, céu dos meus casos perdidos Vêm de longe os sentidos das canções que eu entreguei Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos